Já começou, estamos a viver Posso sentir em breve, meu Jesus vai vir Pra buscar sua noiva A natureza não suporta, está gemendo Iniquidade e mentira se vê na TV Se aproxima a hora Eu deixarei tudo isso para trás A pregação virou sinônimo de ostentação Cadê o amor, a obediência, não há confissão E a fé só se esfria A paz e os laivos vão me perto, fugir de Deus Só pensa em satisfazer o próprio eu Se aproxima a hora Eu deixarei tudo isso para trás Com Ele eu reinarei Em toda a eternidade Pra sempre o adorarei Na sua linda cidade Com Ele eu reinarei Com Ele eu reinarei Pra sempre o adorarei Na sua linda cidade Com Ele eu reinarei Por toda a eternidade Por toda a eternidade Pra sempre o adorarei Pra sempre o adorarei Na sua linda cidade Ele eu reinarei Se preparar Ele virá Ele virá se precar e ele virá Edgar Machop! O que é a vida? Ele virá se apressou Ele virá se apressou Ele virá se apressou Ele virá se apressou Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal